Boa noite, sejam bem-vindos ao Resumo Semanal. Pedro Santana Cepeda é o novo Presidente do PSD Penafiel. O Vereador da Câmara Municipal de Penafiel confessou-se muito feliz por este novo cargo. Feliz por os militantes terem confiado este mandato, a mim, a toda a Comissão Política, mas também à Mesa da Assembleia que foi hoje eleita, liderada pelo Alberto Santos e que ficou também como Vice-Presidente, a minha antecessora, Susana Oliveira, como Vice-Presidente e, portanto, é uma comissão política de continuidade, no fundo, para aprofundar aquilo que tem vindo a ser o trabalho do PSD dentro da nossa secção de Penafiel, dentro do partido, mas também junto da sociedade penafielense e, portanto, queremos dar essa continuidade. Temos uma equipa que é algo renovada, é uma equipa mais jovem, é uma equipa que tem, na sua totalidade, uma média de idades de 40 anos, o que não é muito normal nas comissões políticas de secção do PSD e, portanto, estamos muito confiantes que, durante os próximos dois anos, vamos fazer um trabalho em prol do nosso partido, daquilo que são os nossos ideais, mas, sobretudo e sempre, a pensar na nossa comunidade. Pedro Santana Cepeda foi também o convidado de Jorge Pinto no programa Apito Final desta semana e, como vereador de Desporto da Câmara Municipal de Penafiel, falou de alguns eventos que marcaram o Conselho no último ano. Ao longo dos últimos anos, acho que é reconhecido pela comunidade em geral, tivemos aqui alguns eventos que, no fundo, marcaram e projetaram a imagem de Penafiel e a nossa marca, de Penafiel, nomeadamente o evento que falávamos há pouco, Penafiel Racing Fest, a sua primeira edição que se realizou no ano passado e que, no fundo, surpreendeu-nos a todos. Hámos mais de 150 mil pessoas a ver. Mais de 150 mil pessoas. Isto fora, o alcance que depois a comunicação social... Sim, que foi extraordinário, foi extraordinário. Nós medimos esse impacto do ponto de vista mediático e, de facto, o evento do ponto de vista da comunicação teve um retorno fantástico e, mesmo na própria economia local, teve um impacto muito significativo, sendo que foi a primeira edição, aquilo que nós chamamos, conjuntamente com a organização, Cooperativa para o Desenvolvimento Cultural e Desportivo Penafiel, o ano zero. E, portanto, as expectativas para este ano são ainda maiores e tenho a certeza que este evento irá crescer, irá se tornar uma referência não só na nossa região, mas também no nosso país. Então já está previsto a repetição? Sim, sim, já estamos a trabalhar há vários meses na segunda edição deste Festival de Desporto de Motorizote. Bruno Araújo, presidente da Juventude Popular de Penafiel, foi o substituto de Alexandre Almeida nesta semana. O comentador falou da juventude e trouxe como convidado o jovem empreendedor Nuno Bruxado. Tu não és político, não estás ligado. Não estou ligado a nenhuma, não estou ligado a nenhuma juventude partidária, não estou ligado à política ativa, ainda que seja extremamente interessada pela política e, no que diz respeito, a entender a política e aquilo que se discutem, os temas que se debatem na atualidade. Muito bem. E o Nuno, além disso, está envolvido em muito mais coisas, que eu posso alientar aqui algumas, está no Conselho Geral da Escola, criou a Rádio Escola, não sei se queres falar um bocadinho sobre a Rádio... A Rádio Escola foi a prova de que, lá está, isto não é política, a Rádio Escola surgiu mesmo do empreendedorismo e do olhar para aquilo que é o nosso mercado, e o meu mercado seria a escola, e ver o que é que este mercado pode precisar, o que é que este mercado iria absorver. A primeira etapa de BTT GPS Epic Series realizou-se no último sábado em Penafiel. A iniciativa que aliou o desporto ao ambiente e à cultura foi um verdadeiro sucesso. Hoje aqui pudemos comprovar que foi um sucesso, a quantidade de ciclistas que aqui passaram. As pessoas aqui da aldeia que vieram visitar aqui a Torre de Coreixas, para mim foi um sucesso, para os meus colegas também, e encaro isto como um verdadeiro êxito em termos de organização. Todos os participantes, como nós vimos nesta reportagem, os atores, o cabal, são todos aqui da região, não é? São todos os pessoas, neste caso, nós tínhamos o grupo de teatro de novelas, o grupo de Penafiel, e tínhamos a Associação Jovem para o Osamento de Irivo, que apoiou no sentido de ter figurantes, incluindo o Sr. Presidente, que era o Cavaleiro, que apoiaram e que nos ajudaram a desenvolver uma atividade que é um pouco fora do comum, para dizer que foi provavelmente a primeira vez que associámos um teatro, num evento deste ano. A festa em honra de São Miguel, em Besteu, realiza-se apenas em setembro, mas a angariação de fundos já começou esta semana com um almoço muito especial, onde a comissão de festa se deu a conhecer a toda a população. Eu decidi, por livre, espontânea vontade, se assim dizer, de assumir a festa como juíza, mas também por uma vertente religiosa. Foi uma promessa que eu fiz, juntamente com alguns membros da minha família, que me apoiam e que estão aqui também nesta comissão comigo. Pronto, e então, para louvar o São Miguel, para o honrar, juntos vamos organizar este ano a festa de uma forma em ação de graças. A banda de Ghost Wolves se encheu à Assembleia Penafidelense no último sábado para uma noite de muito rock and roll. Esta foi a primeira vez que os lobos do Texas atuaram em Portugal. É a primeira vez aqui, e é tão bonita, todos os pessoas são tão bonitas, e nós estamos realmente gostando de nos mesmos. É uma diferença para nós, para ter pessoas energizadas por nossa música. A mais que eles movam e cantam e dançam, a mais que nós nos despedimos e fazemos o seu energia, e isso nos faze e faze e nos faze e nos faze, e é tão divertido. O comentador da Fórum TV, Jorge Pinto celebrou esta quarta-feira o seu aniversário num almoço rodeado de amigos. Hoje o dia foi especial, porque tivemos o aniversário do meu querido amigo Jorge Pinto, e portanto, festejamos todos com ele, porque ele também é uma presença assídua nestes almoços, e foi um dia especial para festejarmos o seu aniversário. É sempre bom de passar o aniversário com amigos? Sim, claro que sim, é muito bom, e aliás, eu só estou grato por tudo aquilo que se passou aqui hoje neste almoço, ou que se está a passar, porque sem dúvida é uma festa, foi uma festa de todos nós que cá estivemos presentes, eu tenho a agradecer a todos os amigos e todos aqueles que estiveram cá presentes, como o caso... Aqui do Ricardo, Ricardo, mostra lá, eu sei que tens aí um cartãozinho para mostrar, que está a fazer, mostra lá, podes mostrar aí, que foi a champanhe que ofereceu, foi a prenda do Jorge aqui. A prenda do Jorge não foi só o champanhe, mas também um licor, que acho que vais adorar, ser aromas, por isso, é isto que é isto que faz viver, não é? E é isto que é o aniversário, é isto que é a amizade, e sobretudo é isto que faz parte daquilo que é uma festa de aniversário de toda a gente, e sou muito grato por isso. O resumo semanal fica por aqui, amanhã não perca em direto na Fórum TV, a partir das 15 horas, a sessão solene dos 248 anos da elevação de Penafiel, a cidade. Quanto a mim é tudo, tenham uma boa noite e um excelente fim de semana. Estávamos em 1770, quando Dom José I elevou Penafiel a cidade. Antes vila, depois cidade, sede comarca e do espado, terra por onde passavam importantes vias de ligação inter-regional, quer terrestres, quer através do Rio Douro. Uma cidade de comércio, de cultura e de desenvolvimento. 28 freguesias cheias de história, ricas em recursos naturais e habitadas por orgulhosos penafidelenses. 248 anos de Penafiel. No próximo dia 3 de março, em direto na Fórum TV, não perca a cerimónia de aniversário da elevação de Penafiel, a cidade, a partir das 15 horas, na sua televisão. Fórum TV. Por si e para si. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL